A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Especializada em Apuração de Crimes de Roubo aqui de Frutal, realizou a Operação Ponto Final no município de São José do Rio Preto, nessa data, quinta-feira, dia 11, com apoio do DEIC, o Grupo Especializado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nessa operação nós cumprimos o mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo que é apontado como líder de uma associação criminosa que atuou em roubos contra supermercados aqui no município de Frutal e também no município de Planura, aqui da região. Essa associação é investigada por estar envolvida em pelo menos quatro roubos de supermercados e dois veículos de motoristas de aplicativo e o sujeito hoje preso é apontado como suspeito ser o líder desse grupo. Na operação nós também apreendemos um simulacro de pistola que foi utilizado em diversos desses crimes.